A Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao canal Fieis Adoradores. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deus abençoe e vamos para o vídeo. A Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino e se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso. Eu tenho certeza que você está no lugar certo, independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. E como resultado, você vai ser capaz de ministrar uma pregação autêntica, uma pregação cristocêntrica, que realmente transmite a verdade. Sabe de onde o diabo vai levantar o anticristo? Do meio das nações. Sabe por que são dez chifres? Serão as dez nações mais poderosas. E sabe por que em cima dos chifres tem o nome escrito blasfêmia? Porque todas as nações que estiverem com o anticristo serão ateias. Elas não crerão em Deus. Serão nações que levantam a bandeira do ateísmo. Que vão fazer com que aqueles que habitam na terra desacreditem de Deus. Que não creem em Deus. Que apenas Deus é abstrato. É algo criado pela mente do ser humano. A Bíblia diz que eles vão blasfemar. Agora olha pra cá. Você vai ver. Você vai ver hoje que a religião que mais cresce no mundo é muçulmanica. A religião que mais cresce no mundo hoje é o islã. O islamismo. Você acha que um povo. Que já está perando aí a quase um bilhão de seguidores. Você acha que esse povo vai trabalhar pra quem? Na grande tribulação. Hoje eles já matam sem ordem. Hoje eles já matam sem a ordem de um governo principal apenas em nome de Alá. Imagina o anticristo olhando e dizendo. Esses crentes aí foi a perturbação da terra. Esse povo aí é a perturbação de toda a terra. É por isso que teve guerra. Por causa deles. É por isso que a Bíblia diz. Sai daqueles que ficarem sobre a terra. Vai daqueles quando a trompeta soar. Se você não for arrebatado. Sotinha que a trompeta soar. Vai se identificar. Olha pra mim. Será que você não está percebendo? Que o ateísmo está crescendo no mundo? E quem é o povo que detesta Deus? Quem é o povo que quer destruir tudo o que Deus criou? Satanás tem seus adeptos. As bandeiras que serão os 10 chifres serão as nações mais poderosas do mundo. Todavia. São nações que tem poder bélico. São nações que tem poder econômico. E são nações que são ateias. Será que você não viu agora o que o Papa disse antes da pandemia? Precisamos nos reunir. Os homens mais influentes da terra precisam se reunir. Porque o mundo precisa ser reescrito. O mundo precisa de uma nova roupagem. Olha pra mim. É por isso que você vai ver no texto que eu li. Que a segunda besta. Ela tem aparência de cordeiro. Mas a sua fala é de um leão. Ele vai receber todo o poder e autoridade do dragão. O dragão sabe quem é? Satanás. O ser que sempre perseguiu Israel. E vai perseguir a igreja agora. Agora olha pra cá pra quem ficar. A Bíblia diz que ele perseguirá a igreja. Durante 42 meses. E os moradores da terra. A Bíblia diz que eles vão se levantar. Vai abrir a boca e vai blasfemar contra Deus. E Deus permitirá. Que ele fale durante 42 meses. Olha pra mim. Primeiro. É o dragão que dá. Poder. Autoridade. E o trono. Por onde é Cristo? Calma que vai ser assim a trombeta também. Se assusta não. Tem que estar pronto. Ele que vai dar poder e autoridade sobre todas as nações. Agora pega. A Bíblia diz. E foi lhe dado poder. Para vencer todos os santos que estão sobre a terra. Ou seja. Olha pra mim. Eles vão vencer. Aí tem um outro detalhe no texto que diz assim. E eles irão vencer todos os santos que habitam sobre a terra. E farão com que adorem. A besta. Todos aqueles que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você não pegou. Eita glória. Farão. Se tu não der glória. Eu vou parar agora. Isso aqui é muito forte. Porque o diabo vai dizer assim. Eu te dei poder. Eu te dei autoridade. Eu te dei meu trono. Agora faz. Vence os santos. Vencer. A Bíblia diz que Deus vai permitir vencer todos os santos que estiverem na terra. Seja judeu ou seja a parte da igreja que ficar. Todos serão vencidos. Agora quando o diabo falasse. Manda eles me adorarem. Agora faz a igreja me adorar. Faz o judeu me adorar. A hora que ele falar me adore. Judeu não se curva. Judeu não se rende. A igreja não se rende. Aí a Bíblia vai dizer. Que eles não vão se render por um detalhe. Eu tô na terra. Mas ainda tem o nome escrito. No livro da vida do Cordeiro. Você não pegou não? Isso aqui é muito forte o que eu vou falar. É que o cão no que tu ouço que eu vou pregar aqui hoje. Olha pra mim. Olha pra cá. Isso aqui é muito forte. Sabe o que eu entendo? Se no contexto a igreja já foi arrebatada. Então mesmo se alguém ficar. Ele não perde o nome. No livro da vida. Ele continua. E quem já se dobrou a Jesus. Não se dobra ao diabo. Farão do céu. Oh glória. Quem já se dobrou diante de Jesus. Não se dobrará. Vai todo mundo dizer. Se dobra. Dobro nada. Vai todo mundo dizer. Se rende. Se rende. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.